Olá, estamos iniciando mais um programa Conversações, edição especial Prêmio Mário Covas 2017. E hoje eu recebo aqui no estúdio Eduardo Henrique de Azevedo, que é representante da iniciativa finalista PitGov SP. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, para falar um pouco com a gente sobre essa iniciativa, que foi até o final do Prêmio Mário Covas 2017, o PitGov SP. Bom, você podia falar um pouquinho para nós o que é o PitGov SP, esse nome, para que serve esse projeto, essa iniciativa? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que o Prêmio Mário Covas é um grande prêmio que está há muitos anos aqui no governo. E ser uma finalista é sempre um sinal que o trabalho está sendo bem feito. E entrando um pouquinho no PitGov, a gente criou um programa lá em 2015, com o objetivo de aproximar o governo de soluções que estavam sendo criadas por startups. Então a gente entendeu que o governo, para que ele pudesse inovar e melhorar os serviços públicos, ele precisaria conhecer quais são essas novas soluções. E ao mesmo tempo, startups, ou seja, empresas com base tecnológica e escaláveis, que estão sendo criadas a todo momento, têm criado soluções que muitas vezes podem ser aplicadas ao governo. Então, por que não unir esses dois mundos, unir essas duas possibilidades, e criar um programa para que a gente, como o governo, pudesse conhecer essas soluções, selecionar as melhores e testá-las, visando melhorar os serviços públicos. E como que funciona essa conexão que o PitGov SP proporciona entre o governo e as startups? Um ativo muito grande que eu acho que o governo tem e que o programa tem mostrado é que a gente tem vários desafios. Então, o governo tem diversas atividades e para melhorar o serviço ele tem vários desafios. Então, a gente dá um primeiro passo na hora que a gente criou o programa, que foi entender quais são os desafios que o governo tem. Então, quais são as novas tecnologias, quais são as áreas do governo, que são prioritárias para o governo e precisam de novas tecnologias. Então, a gente faz um trabalho com várias secretarias. Na primeira edição, a gente fez com educação, saúde e com uma área que a gente chamou de facilidades ao cidadão, que envolve o Poupa Tempo, o Acesso a São Paulo e o Fundo Social de Solidariedade. Definimos com eles 35 desafios e publicamos esses desafios. E aí, com esses desafios, as startups poderiam criar soluções mais direcionadas para um problema de existente, que, ao mesmo tempo, várias empresas têm criado soluções que não atendem a um público, que não têm muita aplicação no mundo real. E aí, com o programa, a gente conseguiu mostrar para elas quais são os desafios do governo e elas aplicaram. E aí, teve um edital de licitação, de chamamento público, desculpa, que foi aberto, ficou durante um mês. A gente abriu o edital lá em setembro de 2015, ficou aberto durante um mês, recebemos 304 propostas. Depois, selecionamos 15 delas para um evento em que eles se apresentaram no Palácio dos Bodeirantes. Então, foi o momento de pitch. Daí que vem também o nome. Pitch é uma apresentação rápida, breve, em que você tenta convencer o seu interlocutor a fazer uma próxima conversa, a se reunir com você. E isso é muito comum no mundo das startups. Eles fazem para investidores. E a gente trouxe, em parceria com a Associação Brasileira de Startups, que foi nossa parceira na primeira e também agora na segunda edição, esse modelo para que o governo entenda essas soluções, possam aprimorá-las, podem testá-las no mundo real, que são os nossos desafios, nosso ambiente. E aí, dando certo, depois a gente imagina quais são as possibilidades de contratação dessas soluções. Então, o governo pensa o desafio e coloca para as startups, através do chamamento público, esse desafio para que eles apresentem as soluções conforme os estudos deles, assim. Exato. Como que tem acontecido essa jogada, assim, das startups com o governo? Eu vou mostrar um exemplo que eu acho que pode ser interessante para a gente exemplificar isso. E foi até uma das soluções que tiveram o maior sucesso na primeira edição. O Poupa Tempo, lá em 2015, ele tinha alguns canais de atendimento no site, no portal do Poupa Tempo, no Cidadão SP, no telefone. Mas ele queria ter um canal mais ágil e fácil de se comunicar com a população, visando a agendar os serviços e diminuir o tempo de espera nos Poupa Tempos. A partir disso, ele detalhou exatamente. Tenho diversos canais, atendo isso no número de pessoas, faço esses agendamentos, e eu queria melhorar esses serviços. E aí, uma empresa que tinha um chatbot, que agora é bem mais comum, mas lá em 2015, quase ninguém sabia o que era um chatbot, aplicou falando que faria um atendente virtual inteligente, que ficaria tanto no Facebook Messenger quanto no portal do Poupa Tempo. E a partir do momento que as pessoas entrassem no site, com menos de dois minutos, elas conseguiriam entender todos os serviços que estão disponíveis, entender quais são os postos disponíveis e de agendar seu serviço. Então, a gente não sabia que a gente precisava, era de um chatbot, mas a gente sabia que a gente precisava melhorar o nosso serviço. Então, a partir de um desafio bem definido pelo Poupa Tempo, uma empresa que estava acabando de ser criada, na época em que tinham três pessoas, conseguiu aplicar, conseguiu desenvolver junto com o Poupa Tempo esse chatbot, e hoje ele faz, em média, dois milhões e meio de mensagens são trocadas e aproximadamente 400 mil agendamentos por mês, o que é um número que representa mais de 30% dos agendamentos do Poupa Tempo hoje. E é legal também que isso muda até a relação de trabalho, né? Porque agora é uma máquina que está fazendo isso, né? As pessoas devem até se apaixonar pela máquina, achando que é um atendente do outro lado. É super engraçado, porque mais de 10% das pessoas que completam o serviço de agendamento mandam ou obrigado ou até Deus abençoe para um robô. Então, elas não percebem que é um robô, então... É uma tecnologia que tem atendido desde a classe A até a classe E, tem atendido todas as pessoas de maneira igual e tem funcionado super bem. Então, a gente vê que o programa traz um valor para o governo e para a melhoria dos serviços públicos. E isso é um processo de inovação, né? Porque não só por transformar aquele processo de atendimento, adotar novas metodologias, novas tecnologias, né? Mas como que é inovar no setor público? A gente fala de Estado, Estado, Status, quase que o antagonista do próprio termo inovar. Como que tem sido esse processo para vocês que estão trabalhando no PitGov, que estão interagindo com essas startups e com esses desafios de governo? Como que vocês têm visto esse processo de inovação dentro do setor público? Exato. Inovar, como você falou, é muito difícil mesmo. A gente vê que as pessoas no governo têm muita gana de inovação. Eles buscam muitas inovações. Muitas vezes falta um meio de como fazer isso. E aí, o que a gente tem aprendido é que no começo, quando a gente pensou o programa lá em 2015, a gente pensou em diversas formas, muitas interessantes, e outras não. E tem sido um aprendizado muito interessante. A gente vê que os gestores públicos na ponta, eles querem encontrar novas soluções, querem contratar melhores serviços, querem trazer essas inovações para dentro do governo. Você falou que as empresas e startups olham até a oportunidade de trabalhar com o governo como uma forma de fazer a diferença. E isso pode estimulá-las a participar dessa concorrência como o PitGov a enfrentar esses desafios. E depois, a gente já teve uma PitGov número 1, já teve empresas que entraram, ofereceram uma solução. E depois que eles ofereceram a solução, você acha que essa visão se concretizou com eles? Eles continuam se vendo como um potencial, vamos dizer assim, redutor dessas dores e facilitador da vida do cidadão? Eles têm interesse de continuar trabalhando com o governo? Como que vocês têm visto isso? Exato. Igual você falou, nós fizemos lá em 2015 a primeira edição, em que a gente lançou os desafios em setembro, fez o evento de apresentação das soluções em novembro de 2015. Depois teve um duro período de testes. A gente aprendeu bastante com esses quase dois anos de teste e algumas das nossas hipóteses foram validadas. E aí, a partir desses, principalmente desses dois aprendizados, dessas duas validações, nós construímos a segunda edição. E foi incrível, porque na primeira edição a gente teve que buscar as áreas, explicar um programa, mostrar. Sempre fico receoso de inovar. Já estou fazendo meus processos, vou continuar fazendo eles. Nessas três áreas, principalmente, se mostraram abertas e dispostas a testarem. Então, nós fomos procurados por outros órgãos do governo, querendo trazer soluções, querendo encontrar novas soluções, desenvolver nossos trabalhos em conjunto. E mostrou que, do lado do governo, existe essa abertura para se relacionar e se capacitar, que os gestores públicos, no momento que eles trabalham com essas novas metodologias, eles se capacitam e estão mais preparados para atender as demandas da população. E quais são os requisitos dessas startups para poder participar do PitGoff? Porque uma startup não é uma empresa só de tecnologia, né? Exato. Qual é a diferença? Quais são esses requisitos? Essa sempre é uma grande discussão. Inclusive, está sendo discutido, em termos federais, a criação de uma legislação específica para startups. Mas, enquanto ainda não estava consolidada, a gente definiu dois pré-requisitos. Tem que ser uma empresa com o CNPJ já constituído, porque se ela vai trabalhar com o governo, vai assinar um convênio com o governo, tem que ter um CNPJ. E nessa segunda edição, nós colocamos um CNPJ até sete anos. Ou seja, não queremos grandes empresas, elas já têm outras formas de se relacionar, de mostrar soluções para o governo. e, trabalhando com empresas nascentes de até sete anos, nós conseguimos delimitar esse ambiente do que é uma startup nesse nosso programa e atender os pré-requisitos que a gente definiu. E quais são os benefícios da parceria, tanto para os gestores, quanto para esses empreendedores que se envolvem no PitGoff e, por exemplo, ganham o concurso do PitGoff? Vou começar do lado do governo. A gente entende, de maneira geral, três grandes benefícios em grupos. O primeiro, que é conhecer novas soluções, conhecer novas metodologias, novos métodos e ferramentas para melhorar os serviços públicos. O segundo, que é essa etapa de capacitação, trabalhando com novas metodologias, trabalhando com novas visões empreendedoras, trazendo essas pessoas para desenvolver parcerias em conjunto. E um grande terceiro, que é isso, utilizar dessas parcerias para melhorar os serviços públicos. Então, tem casos em que o governo não gasta um centavo, ele é uma plataforma e ele consegue melhorar os serviços públicos. Então, esses, para os gestores, para o governo, são os três principais ganhos que a gente identifica. Já do lado das startups, tem o primeiro, que é ganhar impacto em escala, trabalhando com o governo, você atinge milhares e milhões de pessoas e pessoas que, muitas vezes, você não conseguiria atingir de outras formas. Tem o segundo, que é se capacitarem nesse relacionamento com o governo. Então, se você tem uma solução de educação ou se você tem uma solução de saúde, se você quer atingir a população, de alguma maneira, você vai ter que se passar por um serviço público. Então, capacitando, entendendo quais são os meios, as formas de contratação, são um ativo muito grande que o programa proporciona para quem tem esse interesse legítimo. Mais uma questão que tem a ver com a forma da relação das startups, as diversas startups. Já aconteceu, na edição anterior, ou mesmo nessa agora, de novembro de 2017, de startups que apresentaram soluções e depois se unirem em outros projetos. Porque tem uma coisa, quando você coloca o desafio, diferentemente de quando o governo, lá na cúpula, toma decisões, pensa soluções, que é uma decisão completamente centralizada, ele começa a se apoiar na inteligência social que existem nos diversos grupos que estão aí na sociedade, envolvidas, e que veem os problemas por diferentes perspectivas. Com certeza. Como que você vê isso? Ela pode ocasionar, tem ocasionado? Os problemas de governo são muito complexos. Muitas vezes não é um pedaço assim da solução que vai conseguir resolver. Então, a gente tem estimulado que as empresas, muitas vezes, se juntem, consigam oferecer um sistema ou mesmo uma solução mais completa para o nosso desafio, com essas diferentes perspectivas, trazendo a sociedade, que aí, a partir disso, conseguiremos, de fato, resolver o problema e melhorar os serviços públicos. Na edição de 2017, em novembro, agora, que desafio chamou a atenção ou que teve mais procura ou mais participação de startups? Na primeira edição, a gente teve, na área de educação, foi muito forte também. Então, tiveram soluções, muitas soluções na área de educação. A gente até selecionou algumas bem interessantes, que duas ainda estão sendo testadas. Então, quase dois anos depois, algumas ainda estão nos fases finais de testes. E na segunda edição também, a gente colocou a educação de novo e foi a área que mais teve apresentação de soluções pelas startups. E a principal foi um desafio da Secretaria de Educação, que era como a tecnologia pode favorecer para aprimoramento dos... Como a tecnologia pode melhorar a educação no sentido de apoiar os alunos, apoiar os professores, melhorar também a gestão da secretaria. Então, foi um desafio um pouco mais genérico. E aí, a gente teve quase 30 soluções apresentadas para esse mesmo desafio. E a gente acabou selecionando três aspectos bem diferentes. Uma que faz o contato com a família, que troca mensagens. Uma outra que ajuda os alunos a melhorarem os resultados de matemática através de jogos interativos. E uma terceira que melhora e trabalha a parte tanto da escrita, quanto da leitura, quanto da escrita de livros também. Bom, Eduardo, o nosso tempo está acabando. Eu vou dar um minutinho final aí para você falar, de forma livre, a respeito do Pitigov, já que a gente fala do Prêmio Mário Covas, que tem o intuito de inspirar as pessoas, talvez possa ajudar a inspirar as pessoas que nos ouvem e até as startups a se proporem a pensar soluções para o governo. Acho que o Pitigov foi criado lá em 2015 e ele tem inspirado cada vez mais tanto startups a criarem soluções quanto outros órgãos de governo. A gente acredita que esse movimento de inovação aberta em que governo se relaciona com startups tem sido cada vez mais comum. E claro que o Prêmio Mário Covas é um grande canal não só de validação, mostrando a importância do projeto, mas também de divulgação. Então, conversas como essa e outros momentos de divulgação para que cada vez mais gestores conheçam o programa e que cada vez mais startups também ou empresas criem soluções para trabalhar com o governo. Tem sido muito bom ver isso acontecendo e eu acredito que são momentos assim em que pessoas diferentes, com ideias diferentes, trabalham em conjunto que com essa diversidade é super importante para a gente que crie inovações e inovações que atendam a população. Muito obrigado, Eduardo, pela participação. Parabéns pela iniciativa, pelo chegar como finalista no Prêmio Mário Covas e se vê no Prêmio Mário Covas lá na frente e outras atividades de inovação que tenhamos por aí. Muito obrigado, muito obrigado a todos. E agradeço a você também que nos acompanhou mais um programa Conversações, edição especial do Prêmio Mário Covas 2017. Até o próximo.